Vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo Na tribo dos papachotas, o Vuc é o número um Na tribo dos papachotas, o Vuc é o número um Ela bate, ela bate, ela bate, cabuca Ei DJ BB, ha ha Te mando ela um de favelato Cabuca, 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 cabuca Ei DJ BB Esse é meu mano DJ MB Peita a respeita Peita a respeita É DJ MB Sou modelos de favela Você, 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 você Você, 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 você Você, 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 você Você, 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 você Na tribo dos papachotas o vulc é o número um Na tribo dos papachotas o vulc é o número um Ela bate, ela bate, ela bate cabuca Ela bate, ela bate, ela bate cabuca Ela bate cabuca, 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 cabuca É DJ MB Esse é meu mano DJ MB Eita Quest. Eita Quest. Quem é que é que é que é? Rablar, papo. Rablar, papo. Rablar, papo.